E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkans, sejam todos bem-vindos e hoje eu trago para vocês um tutorial de Banished. Esse já é um jogo mais antiguinho, já acho que tem mais de um ano. Só foi o que eu conheci uns dias atrás e achei muito legal e é um jogo também difícil. Então eu pensei, eu vou passar os conhecimentos que eu consegui adquirir do jogo de como você sobreviver no hard, tá galera? Então, primeira coisa. Eu vou escolher vale, vamos escolher um nome qualquer aqui, tanto faz. Vamos escolher um mapa médio mesmo, não precisa ser muito grande. Prima normal, desastres normal e hard, né galera? Vamos jogar no hard. Se você está começando a jogar o jogo, não recomendo jogar com montanhas, tá? Que é muito difícil jogar com montanhas. Na verdade, se você está começando a jogar, o melhor é começar normal, né? Mas se você jogar no hard, se você pegar as dicas que eu vou dar aqui no hard, você consegue jogar no normal? Como se fosse normal. Não, mas agora deixando as brincadeiras de lado. Se você pegar no hard vai ser bem fácil, tá? Então vamos iniciar o jogo aqui. O único desastre que eu vi nesse jogo foi furacão, cara. E uma vez aconteceu com a minha colônia. Você vê que ela morreu inteirinha. Furacão assim, destruiu tudo. Espero que isso não aconteça nesse vídeo aqui, né? Beleza, começamos aqui. Aperta a pause. É o seguinte, galera. O que vocês vão ter que fazer? Cara, esse mapa aqui é horrível, galera. É horrível, galera. O que eu faço agora, cara? Esse mapa é horrível. Nós temos uma montanha gigante que bloqueia nosso caminho, tá vendo? É horrível esse mapa aqui. Mas eu acho que a gente consegue remediar sim, tá? Vamos ver aqui. Quero ver o negócio aqui primeiro. Mas é o seguinte, eu vou pegar o outro mapa, galera. E é o seguinte, se tu estiver jogando esse jogo aqui, eu recomendo. Se você pegar um mapa perto de muita montanha, passa um novo jogo. Porque esse jogo é bem difícil. Geralmente os teus colonistas morrem de fome no começo. Ou se não morrem de fome, morrem de frio. Então é importante você estar com um mapa mais ou menos legal se você for jogar pela primeira vez no jogo, né? Ou se você estiver tentando, tipo, sei lá, conseguir uma colônia ser, digamos assim, ter sucesso, assim. Sucesso no sentido de ninguém morrer, né? Beleza, vamos passar. Ó, esse lugar aqui é bem melhor, cara. Bem melhor. A gente tem um rio aqui. Vamos ver como é que está a situação do lago aqui. A gente tem muito lago perto. Tem um laguinho aqui só. A gente não tem muito lago nesse mapa aqui. Mas não tem problema. Mapas com lago, eles são bons. Porque lago, ele dá muito peixe. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é ter que achar um lugar que você consiga plantar muita árvore. Tipo, aqui não é um dos melhores lugares. Mas eu acho que, teoricamente, daria. E aqui é meio longe, cara. Mas eu acho que a gente vai fazer, galera. É o seguinte, você tem que achar um lugar que tenha muita floresta, assim. E você vai pegar esse carinha aqui, né? Que é o Forest Lodger. E você vai colocar ele em algum lugar aqui. Pode ser que é assim mesmo. Eu vou pausar, porque eu não quero que meus carinhas construíssem logo agora. Uma coisa interessante é que você não consegue mandar os teus carinhas construir tal coisa. Então você tem que saber o que você vai mandar construir ou não. Outra coisa que muitos jogadores iniciantes fazem é isso aqui, ó. Eles vêm aqui. Eles mandam recolher todos os recursos do mapa. Não façam isso, sabe? Não façam isso. Porque se você fizer isso, Você vai querer que... Vai faltar um recurso pra ti. E os teus carinhas não vão pegar esse recurso que está faltando. Eles vão pegar o recurso que eles quiserem, sabe? Você não consegue mandar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ok. Agora a gente vai fazer esse Gather's Hercher aqui. Ele vai pegar... Ele vai pegar, tipo, sei lá, frutas. Essas coisas que tem aqui em volta. Vamos colocar aqui assim. Mais ou menos aqui. Aqui. Esse aqui eu vou ativar, porque é a primeira construção que a gente vai fazer. Vamos pegar um Animal Hunting também. Animal Hunting pode ser... Pode ser aqui. Parece uma boa. Aqui. Pausar também. A gente não precisa de um Herbalista aqui já. A gente tem que gerar muita comida aqui. O Herbalista vai só consumir espaço. A gente vai fazer um Herbalista em outro lugar. Outra coisa que a gente tem que fazer. É muito importante que muita gente não faz. Esse daqui, olha só. É um Storage Bar. É um lugar onde vai ser guardada a comida. Se você não colocar isso aqui, Então as carinhas vão colher a comida aqui. O que eles vão fazer? Eles vão levar lá na... Esse daqui. Que não é uma boa ideia, né, cara? Porque ele vai perder muito espaço nisso aqui. Então a gente vai fazer isso daqui. Fica assim, mais ou menos. Correto? Fica assim, ó. Não vai ficar retinho, mas não tem problema. E vamos desmarcar isso aqui. Agora vamos fazer um Mercado. O Mercado é uma coisa muito importante também. Pra que o Mercado serve? O Mercado ele vai servir pro... Digamos assim, ele vai centralizar os recursos. Se você não tiver um Mercado, A dieta dos teus colonistas não... Colonistas não. Dos teus colonos, eles não vão ser muito boa. Porque não vai ter muita variedade de comida. Então, as casas que você vai fazer, Sempre tem que ficar perto de um Mercado. Tem que ficar nesse range amarelo aqui. Só que acontece que tem um problema. As casas, elas não podem ficar muito longe De onde as pessoas vão trabalhar. Por exemplo, se você colocar uma casa aqui assim, Olha o trajeto que o cara vai ter que fazer pra ir trabalhar. Ele vai perder muita produtividade. E eles não podem perder produtividade. Uma coisa interessante, Que muita gente não sabe, É que cada pessoa, Independente se ela for adulta, criança, jovem, Ela consome por ano, Digamos, 100 unidades de comida. Se você clicar aqui, ó. A gente começa com 1.200, né? Mas o que que quer dizer Que ele produz 100 unidades de comida, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar o bagolex aqui que a gente precisa. Deixa assim. O que significa, vamos supor, Que você botou um cara de... Pra colher peixe aqui, né? Colher não, pescar peixe. A gente tem um bagolex de peixe aqui. O cara que for trabalhar na comida, Ele tem que gerar, no mínimo, por ano, 100 de comida. Só que se ele não gerar nem 100 de comida, Ele não tá conseguindo nem se alimentar, Ele próprio, tá ligado? Só que acontece uma coisa. Mais tarde, você vai ter minas, Que é o quarry, que se fala. Eu não sei como é que é o nome disso aqui. É pra você tirar pedra, essa parada aqui. Esqueci o nome em português isso aqui. E essas duas paradas, Você precisa ter muita pessoa trabalhando, né? Você vai ter, você vai ter Ferreiro, você vai ter Cara que faz roupa, Você vai ter Cara que corta lenha pra virar, fazer fogo. Você vai ter bastante pessoas no teu centro comercial, correto? Geralmente você vai ter que ter O dobro de pessoas no teu centro comercial, Do que você tem na tua geração de comida. Ou seja, as pessoas que geram comida, Elas tem que gerar, no mínimo, 200 de comida. Entendeu? Ela tem que gerar comida pra ela mesma, Pelo menos, pra uma pessoa. Só que isso não é o mais ideal. O ideal é ela gerar comida pra mais umas 3 ou 4 pessoas, Além dela. Saca? Se a gente colocar uma casa aqui, O nosso worker, Ele vai perder muito, Muito tempo, Indo pro trabalho, Voltando. E ele não vai ser produtivo. Então ele não vai gerar tanta comida. Então a gente vai ter que fazer algumas casas aqui perto, Só pras pessoas poderem, Poderem trabalhar. Vamos colocar, Assim, ó. Vamos colocar aqui pra cima, Pra poder, Ficar perto do nosso mercado. Eu vou fazer 4 casas. Eu não vou fazer mais nenhuma construção pra cá, Porque senão a gente vai perder muito espaço de floresta, E isso vai ser ruim, Porque a gente vai gerar menos comida. Então vamos cancelar aqui, E vamos marcar só uma casa, E as gutters, Rutter, Que é o mais importante. Infelizmente o nosso negócio tá bem longinho, Tá vendo? Eles vão perder muito tempo indo. Eu vou fazer uma rua aqui, Pode ser... Não, Antes de fazer uma rua, Vamos fazer um mercado. O mercado tem que ficar mais ou menos aqui assim, Pra pegar aquelas 4 casas de lá. Pode ser aqui? Pode, Pode ser aqui. Vamos desmarcar. A gente não vai trabalhar nele já. O problema do mercado aqui, Que a gente não vai utilizar essa área aqui, né? Que é péssimo, né? Eu gosto de já dentro do início fazer as coisas que eu vou fazer. Vamos colocar aqui um... Como é que tá? Aqui, ó. É um desse carinha aqui que ele vai cortar madeira. Vamos botar aqui assim. E outro aqui assim. Vamos cancelar. Eu vou precisar de um ferreiro. Correto? É... Coloca o ferreiro aqui assim. Não. E aqui. Um ferreiro aqui. A gente vai precisar de um tailor mais tarde. Então vamos colocar... Ah, não dá pra colocar aqui, infelizmente. Eu não quero colocar muita coisa aqui embaixo. Não, pior que a gente pode usar aqui embaixo. Não tem problema. Então vamos colocar um tailor. Tailor, cara. Ele pode ficar aqui, eu acho. Não. Tá, pera aí. Vamos ver onde é que vai ficar a nossa mina. É muito importante isso. Aqui, ó. Perfeito. Vou cancelar ela. Descancelar não. Pausar ela. Talvez eu não poder saber qual o espaço que eu ia ter pra trabalhar. Saca? Por isso que eu fiz isso. Vamos... Aqui assim, ó. Não. Pra cá. Aqui. Um tailor. O que mais que eu posso fazer? Por enquanto é só isso, tá ligado? O restante a gente vai fazer. Tá tudo pausado. Pode ver. Eu vou deixar pausado mesmo. Por que que eu fiz tudo isso? Porque eu quero saber onde é que vai passar a maldita estrada. Tá ligado? Eu quero saber onde é que a estrada vai passar. Será que eu faço estrada torta? Sim, talvez. Tá. Faz o seguinte. Não, peraí. É... Vamos fazer uma escola, talvez, aqui perto. É uma taverna. Blacksmith, talvez. Não. Ah, vamos fazer assim mesmo, cara. Olha só. Eu geralmente gosto de pensar muito no que eu vou fazer, galera. Pra ser o máximo de efetivo possível, saca? Vamos fazer uma estrada aqui. Tem um bagulho ex. Opa, o jogo minimizou aqui. Rapidão. Onde é que tava? Onde é que a gente tava? Tava aqui, né? Fazer uma estrada reta. E aqui, tem pra cá. Tem uma rua aqui, né? Entre as casas. Vamos fazer uma estrada aqui também. Pra levar essas paradas aqui. Pra chegar até aqui. Buscar ir mais rápido. Vamos fazer. Eu vou deixar duas pessoas trabalhando como worker. Só duas, por enquanto. E o que a gente vai fazer, cara? A gente tem que fazer um bagulho aqui com esse aqui também. Esqueci. Um stoppile. A gente tem que fazer. Onde é que a gente pode fazer stoppile? Não precisa ser muito grande não, tá, galera? Pode ser um stoppile pequeno. Vou fazer aqui assim, ó. Tem importância. Pode ser pequeno mesmo, tá? Esse aqui não vai ser o nosso stoppile principal. Vamos fazer um stoppile aqui também, assim, ó. Perto da nossa base. Base. E assim. Ok. Agora é a coisa mais importante. Você tem que começar a coletar os recursos, mas você tem que cuidar. Aqui a gente pode coletar esses recursos aqui. São essas madeiras. Você não marca muita coisa, porque senão os teus caras, eles não vão pegar os recursos que você precisa pegar. No começo a gente precisa de quê? De stone e log. Então a gente não vai mandar os caras pegar ferro, porque a gente não precisa de ferro, né? E vamos mandar eles coletarem essas coisas que estão aqui perto. Porque a gente precisa limpar essas áreas aqui pra poder plantar madeira. Beleza. Despausei. Vamos aumentar a velocidade. Você pode ver, cara. Já é 13 minutos e só agora que eu despausei. É porque é muito importante vocês conseguirem planejar tudo desde o início. Pra ninguém morrer. Porque é muito cruel, cara. No inverno, isso é muito fácil você morrer. Só diminuiu um pouquinho o som. Solta pra mim. Aqui. Aqui. Pra vocês não vai alterar nada, tá? Agora que eu vou mexer em edição. Beleza. Uma coisa interessante, olha só. Eu poderia ter mais labor do que builder, né? Porque os labor são os caras que vão trazer os recursos pra construção. Então, você só vai querer ter os builders quando você já estiver com recursos suficientes aqui pra poder fazer as coisas. Ó, pode ver. O nosso stoppile já tá aqui do ladinho. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Ó, eles estão indo bem longe. Isso é muito ruim. Muito ruim. Geralmente, você tenta fazer mais perto, tá, galera? Mas é que eu não tinha opção pra fazer. Ó, já tá pronto, tá vendo? Opa. Despausei sem querer. Beleza, vamos fazer nossas casas aqui agora. Vamos pausar aqui. Tá, eu só vou deixar um worker. Porque eu preciso de bastante labor pra poder coletar essas paradas aqui. Vai lá, filho. Termina. Termina, moleque. Aí, agora a gente já tem uma geração de comida. Vamos colocar uma pessoa só aqui pra trabalhar por enquanto. A gente precisa terminar essa casa aqui urgente. O cara que vai tá aqui trabalhando, ele vem aqui, saca? Eu vou mandar esse storage bem. Vou mandar vazia também, rápido. Porque o nosso bagulho aqui está muito longe, entendeu? Então, o cara vai perder muita produtividade no lado de levar comida. Então, a gente tem que terminar isso aqui rápido também. Vai lá, filho. Vai lá, filho. Trabalha. Trabalha. Trabalha, trabalha. Ó, atualmente a gente tem madeira, a gente só não tem pedra. Mas eu já mandei os caras pegar pedra. Tem que só esperar eles trabalhar, né? Fazer o quê? Fazer o seguinte. Eu vou cancelar. Eu mandei os caras pegar a árvore, correto? Eu vou cancelar agora porque a gente tem árvore. A gente precisa de pedra, saca? Vocês tem que saber. Tem horas que vocês vão ter que cancelar. Não tem ferro. Então, cancela as ordens que você deu pra pegar o que você mandou pegar. E foca no que tá faltando. Isso é muito importante. Ó, já faltou ferro. Então, eu já vou... Nem adiantou o que a gente fez, né? Vamos mandar... É esse daqui? É esse aqui, ó. Vou mandar os caras cortar aqui. Aquela árvore lá, não. Pode ser aquelas árvores lá, vai. Tá muito longe. Opa, 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 opa. Isso aqui é um storage bar? Eu mandei... Eu fiz o errado. Caramba, eu fiz o errado, galera. Eu fiz storage bar. Eu sou muito burro. Agora eu vou ter que cancelar esse storage bar aqui, né, cara? Era pra mim fazer casa. Cara, bem constranho que as casas estavam diferentes. Bem que o estranho é que as casas estavam diferentes. Não tem problema, galera. No final das contas, não deu tanto errado assim. É tudo calculado, cara. A gente queria fazer um storage bar, viu? Tudo calculado, velho. Olha, ele já tá gerando comida, tá vendo? Não é muita comida ainda, mas daqui a pouco vai aumentar a produtividade dele. É assim que a gente tiver mais casas. Vamos cancelar essas casas aqui, porque eu quero que eles foquem em uma casa por enquanto. Tem três casas só, né? Caramba. É, isso ferrou um pouquinho com a gente, cara. Vamos fazer uma casa aqui assim, ó. E a gente precisa de pessoas que levem um recurso. Só isso. Vou botar mais um worker aí. Cara, estão terminando isso daqui, beleza. Ótimo. Agora, por favor, termine aqui isso aqui rápido. Eu só preciso que vocês levem recurso, tá, galera? Parem o que vocês estão fazendo. Ó, uma coisa importante, ó. Tá vendo que ninguém tá levando recurso, né? O que a gente vai fazer? Eu vou desmarcar tudo isso daqui. E eu vou mandar cancelar toda a ação que eu fiz. Ó, vamos vir aqui. Porque os caras, eles não fazem o que você quer fazer, sabe? Então, você manda cancelar. Agora, eles não têm o que fazer. O que eles vão fazer? Já que eles não têm o que fazer. Eles vão começar a levar os recursos pra cá. Só esperar eles lá comerem. Eles vão comer. Vamos mandar os caras tirarem esses pés daqui perto, só. Porque tá bem pertinho. Não vai consumir muito o trabalho, não. Vamos lá, Fih. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Traga os recursos pra cá. Vamos lá. Vocês querem ou não querem em casa? Então, vamos trabalhar. Ó, terminou uma casa aqui. Beleza. Ó, outra casa já terminou. Outra casa já terminou. Falta só essa casa aqui. Tá vendo? Se eu não tivesse cancelado isso, talvez eles não iam fazer isso aqui. Os caras iam fazer outra coisa. Entende? Isso aqui não é igual ao Winworld, que você consegue controlar o que os carinhas vão fazer. Saca? Infelizmente, não consegue. Ó. Essa casa aqui tem um guarder. Tá vendo? Se você clicar aqui, ó. Nesse negócio aqui, ele vai mostrar da onde que a pessoa tá vindo trabalhar. Ela tá vindo dessa casa aqui. Ou seja, ela tá vindo de um lugar bem perto. Então, ela não vai perder mais produtividade. Pode ver que daqui a pouco isso aqui vai aumentar. Vamos colocar mais uma pessoa pra trabalhar aqui. duas pessoas. E o que a gente faz agora, cara? A gente tem bastante pedra, correto? Precisa de madeira. Ah, a gente precisa disso aqui também. Vamos cancelar... Vamos cancelar não. Vamos marcar isso daqui. Isso daqui também. Nossas quatro casas, correto? O que mais? Esse centro de coletar comida que eu fiz, eu vou fazer outro em outro lugar. Eu acho que talvez eu vou fazer aqui assim, ó. Assim, sabe? Eu acho que aqui ele não vai dar muito conflito, sabe? Ó. Até que assim, mais ou menos, é o limite, correto? Então, se eu botar um aqui, ele não vai conflitar. E tem bastante floresta pra me pegar aqui. Aqui também eu poderia botar. Tem esse rio, mas não tem problema. A gente faz uma ponte. Então a gente vai ter um... A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Tem que fazer priorizar, que nem eu falei, que nem agora. A gente tá precisando de ferro e de madeira. Mas a outra coisa que eu tenho que fazer, e mais importante ainda, é esse aqui, ó. Um world cutter, a gente precisa. Pra poder gerar fogo pro pessoal não morrer congelado. E um blacksmith, que daqui a pouco vai acabar nossas ferramentas. E, obviamente, é difícil de casa pra essa galera toda morar, né? Então vamos colocar nossas casas... Colocar nossas casas aonde, cara? Aqui, talvez? Pode ser. Vamos colocar aqui. Assim. Coloca uma casa aqui atrás. Coladinho, uma com a outra. Só que a gente vai cancelar isso daqui. Vai deixar só uma casa aqui. Por enquanto. E a gente precisa de madeira. Vamos mandar os caras cortar o quê? Tá, esse aqui eu já mandei, correto? Já mandei o cara cortar esse daqui. Vamos mandar os caras cortar esse daqui. Tem um stop que paio aqui, então não é muito longe. A estrada também, ela é muito importante pra você fazer uma estrada. Porque ela faz com que as pessoas desloquem mais rápido. Vamos lá, Fih. Termina aí, cara. Até que vocês conseguem. Finalizar o vídeo, ok. Vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar. Os caras podem trabalhar aqui. Faz o seguinte. Vamos colocar mais worker. só pra eles terminarem essa casa aqui. Então os caras não vão terminar as casas. E já tá chegando o inverno. Quero que as pessoas terminem as casas rápido. Cancela aqui. Vamos lá, Fih. Termina essas casas. Termina essas casas rápido. Aí, vamos tirar os carinhas agora. Vamos tirar e ninguém vai trabalhar, saca? Então vamos colocar de volta aqui só pra os caras terminarem essas casas. Aí, termina, Fih. Aí, temos casa pra todo mundo agora. Menos mal. Só que eles estão com frio. Muito frio. Deixa o cara trabalhando aqui. Tá sem ferro também. Terminei, Fih. Vai. Terminei. Eu sei que você consegue. Você pode fazer isso. Ó, tá vendo? Ó, aquilo que eu falei, cara. A gente tem dois trabalhadores aqui, correto? Então, é o seguinte. Claro que o ano não terminou ainda. Mas, por enquanto, pelo que a gente já gerou. Ó, 150 mais 50, 200. Então, as berries e os mushrooms, eles, digamos assim, conseguem alimentar os trabalhadores. A gente tá gerando mais 350 de comida. Então, esses dois trabalhadores, eles conseguem alimentar mais três pessoas. Só que isso aqui é a nossa única fonte de comida no momento. E a gente, obviamente, tem... Ou seja, são dois, cinco... A gente tem comida suficiente pra alimentar cinco pessoas. E a gente tem só... A gente tem 13 pessoas. Pecado, né? Aqui, ó. Esse aqui é um cara que vai plantar e colher madeira. Vamos deixar só uma pessoa trabalhando. Vamos desmarcar aqui. Vamos tirar os workers. Tanto worker não. Um worker só. Dois workers trabalhando. Daqui a pouco já vai terminar esse daqui também. A gente vai conseguir gerar madeira. Madeira não. É um bagulho que você pode esquentar as casas. E eu acho que eu vou terminar esse mercado também. É muito recurso, eu sei. É muito recurso, mas a gente precisa. Senão os caras vão ir muito longe pra pegar os recursos. Não é bom. Eu não acho... Não sei se eu vou fazer já, cara. É o seguinte, termine aqui. Beleza, faça isso. É, faça isso. Então vamos tirar um cara de cá. Vamos botar só um worker. E a gente precisa de madeira, cara. Madeira. Vamos cancelar essas paradas aqui. A gente não precisa mais disso. Please, termina. Quero que os caras cortem árvore. E eu preciso de ferro. A gente tá sem ferro. Então agora sim eu vou mandar os caras coletar ferro. Tem ferro aqui. Tem ferro aqui, ó. Vamos coletar aqui. Beleza, assim que eu terminar pelo menos umas duas casas aqui e o meu blacksmith que são as coisas importantes, né? Ó, a ferramenta já vai começar a acabar. Então a gente tem que ter um blacksmith, um ferreiro. Tem que ter casa pra essas duas pessoas, né? Depois que eu terminar isso daqui eu vou fazer outra central de comida igual eu fiz aqui. Só que eu vou fazer aqui. e eu vou botar um herbalista porque o herbalista ele vai gerar ervas você precisa pra poder aumentar a saúde do pessoal. Agora no começo do jogo não é tão importante mas você vai precisar no futuro. Vou botar madeira aqui. Tá bem embaixo de madeira mesmo. Tem um cara que tá gerando madeira aqui pra gente já anualmente. Só que ele começou a trabalhar faz pouco tempo então não tem muita madeira. Bota só uma madeira, vai filho, vai. Uma madeira, please. Corta essa árvore aqui, cara. Tá no teu lado. Cara, tu passou com uma madeira por cima da construção? Aí, o cara botou. Esse cara aqui ele é hunter. O hunter ele dá comida. Não dá tanta comida que nem os godders hunter. Olha só. Season passado esse aqui foi o que a gente fez de comida. Essa season aqui vai dar mais comida porque a gente só conseguiu fazer isso aqui lá no meio do ano, correto? Mas olha quanta comida a gente tirou no ano passado. Com as berries, você consegue pagar as pessoas que estavam trabalhando. Então elas geraram 300, 300, 550, 600, 600, 800 de comida. Então esses dois trabalhadores, eles geraram comida pra mais oito pessoas. Ou seja, são dez pessoas que isso aqui alimenta. Então vocês tem que saber mais essa conta, tá galera? Se esses caras estivessem trabalhando longe, se tivessem vindo de lá, a produtividade deles ia ser menor. Então vamos terminar aqui. Esse cara não tem madeira, por isso que tem esse sinal aqui. Ou seja, a gente tá realmente precisando de madeira. Eu já mandei coletar. Tem que ter isso com paciência, né cara? Isso demora agora. Com mais do nosso hunter, a gente vai ter comida suficiente pra manter essa negada viva aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é muito importante. Porque se eu não tivesse esse storage bar, o que vocês acham que ia acontecer? O cara ia produzir comida, aí eles vinha aqui trazer a comida pra cá. O que não é uma boa ideia, eles vinha perder muita produtividade. A casa já tá terminando aqui. Vamos marcar esse aqui também, pra ter mais uma casa. Porque uma casa é pouco. E depois que ele... Isso aqui vai muito ferro, correto? Vai, bastante ferro. Mas é só ferro que falta pra gente no momento. Assim que eu terminar esse aqui, é que nem eu vou fazer. Eu vou fazer outra coisa, mas esse vídeo já tá ficando longo. Eu só queria explicar as coisas básicas que você tem que fazer pra não morrer. Ó, o cara terminou aqui. Vamos colocar um Hunter. Outra coisa que eu quero finalizar o vídeo. A pergunta. Eu devo aumentar esse aqui pro máximo? E colocar quatro? Ou não? É o seguinte. É uma coisa que eu percebi. Vamos supor que você tem uma pessoa trabalhando aqui, correto? Vamos supor que ela gere mil de comida por ano. Não é bem isso, né? Mas pra deixar o cálculo reto, vamos supor que ela gere mil de comida. Uma pessoa trabalhando. Se você colocar mais uma pessoa trabalhando, ela não vai gerar o dobro. Ela não vai gerar dois mil. Ela vai gerar tipo mil e quinhentos. Tá ligado? Ou seja, vai aumentar... Tipo, não vai aumentar a metade daquilo que ela poderia... Aquilo que deveria aumentar. Isso porque não tem tanta comida pra escolher, sabe? Não depende do trabalhador. Depende da estação. Depende do espaço. Então, não é bem o trabalhador que vai determinar quanta comida tem. Minha opinião. Dois é o máximo. Se você tiver mais do que dois, você vai perder produtividade, entendeu? Se você colocar quatro, é capaz que... Você não vai gerar quatro vezes mais do que se tivesse uma pessoa, saca? Você vai gerar dois vezes mais. Ou seja, você vai estar gerando... Você vai tirar a produtividade do que as pessoas... Elas podiam estar fazendo outra coisa, mais interessante. O mesmo serve pro Hunter. Hunter, eu geralmente deixo só um Hunter. Só um Hunter. Você pode colocar dois Hunter. Mas, geralmente, o Hunter não dá muita comida, tá ligado? Então, um Hunter tá bom. Mas, se você quiser botar dois, pode botar. Os madeireiros aqui, depois eu coloco dois também. Mas, você pode colocar até quatro, se quiser. Só que, se você colocar quatro, eles vão cortar muita madeira. E a tua produtividade de comida vai cair. Então, eu não recomendo colocar quatro também. Colocar só dois. Depois que eu fizer essa minha nova estação aqui de trabalho, pra comida, porque uma é pouco. Depois que eu terminar isso daqui, aí eu vou fazer o meu mercado. Mas, eu vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo, tá, galera? Porque isso aqui já tá ficando longo. Então, é o seguinte. Se você tem alguma dúvida, digam nos comentários aí alguma coisa. Alguma coisa que eu falei errado também, se você quiser corrigir. Diz, se você quiser a sua vontade também. Eu não sou o dono da verdade, nem nada. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tudo tenha sido útil pra vocês. De alguma forma. Meu nome é Arcandis e vejo vocês na próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho